A CIDADE NO BRASIL Estas são as grandes objeções que, no decorrer da história da filosofia, foram levantadas contra o sistema de Hegel. A primeira diz respeito à contradição como motor que move a dialética. A segunda diz respeito à contingência que vai sendo eliminada gradativamente do sistema. E a terceira se refere ao totalitarismo, que em filosofia política desembocou depois no estalinismo da União Soviética. O primeiro grande problema é a contradição. Hegel afirma, com todas as letras, que a contradição é o motor da dialética. Mas a contradição é dizer há e não há. Contradição é afirmar e negar a mesma coisa sob o mesmo aspecto. Contradição é dizer e desdizer-se. Quem fala contradições não está dizendo nada. Porque ao dizer sempre se desdiz. Este é o problema da contradição. E esta é a objeção que foi levantada por Trenenburg e, em nosso século, por Karl Popper contra a dialética de Hegel. Se a dialética é um movimento que é engentrado pela contradição, esse movimento só pode ser irracional. Absolutamente irracional. Pois quem diz e se desdiz não está dizendo nada. Esta é a grande objeção que foi levantada contra a dialética em geral e, de forma bem específica, contra o sistema de Hegel. Porque Hegel diz, com todas as letras, que a contradição é um motor que move a dialética. O que é a contradição? A contradição é realmente o motor do dialético? Certamente que não pode ser. Não a contradição no sentido em que a entendem os lógicos e filósofos contemporâneos. Contradição, no quadrado lógico, é aquela oposição entre uma proposição universal afirmativa A e uma proposição negativa particular O. As relações de oposição que passam pelo meio do quadrado lógico, estas são chamadas de contraditórias. E a regra que rege as proposições contraditórias diz que, se uma é verdadeira, a outra é falsa. Ora, a dialética afirma que tanto a tese como a antítese são falsas e que, por isso, devemos subir para uma síntese. Devemos abandonar a tese e a antítese, que são falsas, e subir para a síntese. Mas se tese e a antítese são falsas, simultaneamente falsas, elas não podem ser contraditórias. Pois, nas oposições contraditórias, se uma é falsa, a outra sempre tem que ser verdadeira. E este é o grande problema levantado pelos lógicos, pela filosofia analítica, contra a dialética de Hegel. E, realmente, Hegel não quer dizer contradição. Ele escreve, sim, contradição. Mas, quando Hegel escreve e fala em contradição, ele quer dizer contrariedade. Oposições contrárias são aquelas que, no quadrado lógico, se encontram entre uma proposição universal positiva, A, e uma proposição universal negativa, E. Por exemplo, todos os homens são mortais, nenhum homem é mortal. Em tais proposições, se A é verdadeira, a proposição B sempre será falsa. Mas, se nós considerarmos uma proposição A falsa, por exemplo, todos os homens são amarelos, não se pode concluir nada sobre a verdade ou a falsidade da proposição E. A proposição E, neste caso, pode ser verdadeira, mas pode também ser falsa. Ou seja, em se tratando de proposições contrárias, é perfeitamente possível que tanto uma como outra sejam falsas. Isto a lógica ensina desde Aristóteles. E não há ninguém que esteja em desacordo. Eu concluo que, quando Hegel diz que a contradição é o motor da dialética, ele quer dizer que a contrariedade é o motor da dialética. Ou seja, tese é falsa e antítese é falsa. E ambas são proposições contrárias e não contraditórias. Sendo proposições contrárias, elas podem ser, sim, simultaneamente falsas. E é neste movimento que, então, surge a dialética que vai nos obrigar a abandonar tese e antítese falsas e subir a síntese, esta sim, verdadeira. Como é que eu provo isto? Como é que eu provo que, em Hegel, a proposição tética e a proposição antitética são contrárias e não contraditórias? Se ele mesmo diz que se trata de contradição, Videsprur, como posso eu demonstrar que, quando ele escreve Videsprur, ele quer dizer contrariedade? De uma forma simples. Para haver contradição, é preciso mudar o quantificador. Todos os homens, alguns homens. Quando se trata de contrariedade, o quantificador não muda. Nos dois casos, ele é universal. Todos os homens, nenhum homem. Tomemos agora a primeira tese, a primeira antítese da lógica de Hegel. Ser, nada e, como síntese, devir. É estranho que a lógica comece com anacoluto. Nós vamos procurar o sujeito para dirimir essa questão e não encontramos o sujeito lógico da proposição. Na lógica da enciclopédia, Hegel vai, numa nota, dizer que o sujeito das proposições de toda a lógica é sempre o absoluto. Tomando isto ao pé da letra, significa que é o mesmo sujeito na tese e na antítese. E, sendo o mesmo sujeito, o quantificador é o mesmo. Significa que há um quantificador universal na tese e na antítese. E, neste caso, como diz a lógica, trata-se de contrariedade. E oposições contrárias podem, sim, ser simultaneamente falsas. Na grande lógica, onde há aquele anacoluto inicial, Hegel fala de ser, ser indeterminado, ser sem nenhum conteúdo. E falta o sujeito. Onde é que está o sujeito lógico desta primeira frase tão importante? Este sujeito está num capítulo que fica situado entre prefácio e introdução e o primeiro capítulo. É um capítulo sem número. Hegel, que é tão cuidadoso ao numerar capítulos, subcapítulos, partes, subpartos, não botou número nenhum. E isso certamente tem um sentido. Neste capítulo, ele retoma o pensamento de Descartes e Kant de que a filosofia tem que ser crítica. A filosofia não pode ter nenhum pressuposto determinado que ela considere verdadeiro. A filosofia que fizer isso não é crítica. E, assim, não é boa a filosofia. A regra, portanto, é que não se pode fazer nenhuma pressuposição. Ora, continua Hegel, quem não faz nenhuma pressuposição está pressupondo tudo de forma indeterminada. Porque não pressupor nada significa pressupor tudo de forma indeterminada. O que Hegel aqui faz é pegar todas as coisas existentes neste mundo, todas as coisas possíveis, imagináveis, e colocar à esquerda de uma linha divisória. Isso tudo está pressuposto. Este pressuposto tem que ser reposto dentro do sistema. O sistema pressupõe tudo. E ao pressupor tudo, não pressupõe nada de determinado. De sorte que o sujeito lógico das pressuposições da ciência da lógica será sempre tudo aquilo que foi pressuposto é ser. Tudo que foi pressuposto é nada. Tudo que foi pressuposto é devir. E, assim, continuamos por toda a lógica até chegar à ideia absoluta. O sujeito lógico da tese é o mesmo que da antítese. E o quantificador, portanto, é o mesmo. O quantificador universal. Tudo que foi pressuposto. Assim sendo, tese e antítese têm o mesmo sujeito e o mesmo quantificador. Sendo o mesmo quantificador, trata-se de proposições contrárias e não de proposições contraditórias. Logo, devemos dizer Hegel está falando não de contradição como motor da dialética e sim como contrariedade como motor da dialética. Ou seja, a terminologia de Hegel é diferente da terminologia dos lógicos e da filosofia analítica. E suposto toda aquela grande questão levantada por Trendelenburg e por Karl Popper desaparece. Hegel, quando fala em contradição, está querendo dizer contrariedade. O motor da dialética é a contrariedade e não a contradição no sentido contemporâneo da palavra. A segunda grande objeção contra os sistemas dialéticos refere-se à contingência ou, dito melhor, à ausência de contingência. Contingente é aquilo que pode existir e pode não existir. pode ser assim e pode ser assado. A acusação feita contra os grandes sistemas dialéticos de Platão, a Espinosa, Schelling e Hegel é de que esses sistemas não têm contingência, não têm espaço para contingência. E, assim sendo, não têm espaço para a liberdade de escolha. Eu não posso escolher entre uma coisa e outra porque, desde sempre, há uma força necessitante que me impele para uma determinada coisa. Não há alternativa. Não havendo liberdade de escolha, não há responsabilidade. Este, o grande problema que gira em torno da palavra contingência. Espinosa, com todas as letras, afirma que seu sistema não tem contingência. E, assim, fica muito difícil defender, em Espinosa, uma ética no sentido contemporâneo, em que nossas ações responsáveis sejam objeto da livre escolha entre alternativas que sejam por igual possíveis. Em Hegel, a coisa é parecida. No começo de cada parte do sistema, parece haver contingência. Mas, à medida que o sistema vai progredindo, há algo no método hegeliano que faz com que a contingência vá sendo lenta, mas seguramente expulsa do sistema. De sorte que, nas últimas categorias do sistema, a contingência desapareceu. Hegel, na filosofia da história, diz expressamente temos que afastar a contingência. Ele diz que tem que haver uma entfernum da contingência. Se eu fosse uma alfhebum da contingência, a contingência ficaria superada, mas também guardada no sistema. Não, ele não fala em alfhebum, ele fala em entfernum. Isso mostra o núcleo necessitário existente. e a pergunta é, como fazer um sistema dialético hoje, de tal maneira que lá dentro do sistema exista contingência, que a contingência não seja expulsa no decorrer do processo. Isto, em grande parte, se explica porque no tempo de Hegel, não só na filosofia, mas também na ciência, havia uma tendência enorme para o necessitarismo. Os homens imaginavam que o mundo devesse ser racional. E racionalidade para eles significava leis universais que determinam tudo até o último pormenor. Não é só em Hegel ou em Spinoza que é assim. É a mesma coisa em Newton e muito mais grave, mais claramente expresso em Laplace. Em Laplace, nós temos um mundo absolutamente determinístico. De sorte que se nós conhecêssemos todas as leis e a situação inicial do sistema, nós poderíamos deduzir tudo que vai ocorrer na história do mundo. Reparem que é esta ideia que vai entrar também em Karl Marx e no determinismo histórico do marxismo. A revolução inesorável é fruto deste tipo de raciocínio. Este tipo de mentalidade em que pensa o mundo como necessidade que não tem falha, que não tem interstício, como uma necessidade que perpassa tudo, foi completamente abandonado pela biologia, pela física. A física quântica hoje não trabalha com o cálculo duro e sim com a teoria do cálculo de probabilidades porque o cálculo de probabilidades por definição tem graus de liberdade. De sorte que a gente sabe hoje em física quântica que algo vai ocorrer dentro de certos parâmetros. Mas entre estes parâmetros há apenas graus de probabilidade com correspondentemente graus de liberdade. De sorte que a própria física hoje e a biologia também trabalham com um tipo de racionalidade que não exige mais como na época de Kant e de Hegel que todo mundo fosse pensado como uma teia necessitária. Isto fica demonstrado muito claramente na assim chamada teoria dos jogos a game theory. No tempo de Hegel só se pensava racionalidade nos termos da aritmética clássica. Um, dois, três, quatro e depois do quatro sempre necessariamente vem cinco nunca pode vir outro número que não seja cinco. Depois do cinco tem que vir o seis e assim por diante. Hoje na teoria dos jogos nós sabemos que há racionalidade mesmo quando alternativas contingentes são possíveis. O exemplo mais claro disso é o jogo de xadrez. Num jogo de xadrez nós temos a perfeita racionalidade que caracteriza o xadrez. Mas ao mesmo tempo temos regras que são necessárias as regras de como movimentar as peças. E ao lado junto dentro das regras necessárias nós temos as alternativas contingentes. De sorte que no xadrez se eu pego um cavalo eu necessariamente tenho que fazer um determinado movimento em que eu vou duas casas para frente e uma para o lado por exemplo. Mas eu posso fazer isso para a direita ou para a esquerda. Ou seja a jogada necessária é necessária mas de tal maneira que ela sempre está junto com uma jogada contingente. Por isso também é jogo e não apenas algo mecânico como a contagem de números. No xadrez nós percebemos então a coexistência pacífica de leis necessárias com movimentos não necessários e uma infinidade de combinações. E apesar disso consideramos o xadrez altamente racional. A teoria dos jogos hoje mostrou a todas as ciências e mostrou também então para nós filósofos que é possível pensar o sistema de tal maneira que a necessidade e a contingência convivam harmoniosamente uma sendo a contrapartida da outra. Os senhores vão perguntar e existe isso em regra? Eu diria existe. Existe e ele não percebeu. na dialética das modalidades Hegel tem sempre o mesmo movimento. Tese é a realidade vercliscaide. Antítese é sempre a possibilidade. E a síntese em Hegel é dupla. É contingência e necessidade. Ele faz três rodadas. A rodada lógica ou formal a rodada real e a rodada absoluta. na rodada lógica e na real é muito fácil de ver. Nós temos algo que de fato existe e temos algo que é meramente possível. As duas coisas se opõem tese e antítese. Subimos para uma síntese no mundo real. A síntese é ao mesmo tempo necessária e contingente. Esta mesa esta cadeira enquanto é não pode não ser. Enquanto é cadeira e contingente pode não ser. Então mesmo o ser contingentemente existente tem esses dois aspectos. Ele é necessário enquanto existente não pode deixar de existir. Mas é contingente porque enquanto contingente pode existir e pode não existir. Isto é perfeitamente possível com possível como no xadrez. Se nós agora passamos para a última rodada em Hegel vamos perceber que ele fala de uma necessidade absoluta e também de uma contingência absoluta que é a contrapartida desta necessidade absoluta. Só que o próprio Hegel daqui para adiante como que esquece esta contingência absoluta que ele pôs como contrapartida da necessidade absoluta. Tomando ao pé da letra neste texto que é o texto mais importante sobre o assunto necessidade absoluta tem como contrapartida sempre necessariamente a contingência absoluta. Só que Hegel daqui para frente vai falar só de necessidade absoluta e a contingência absoluta nunca mais vem à tona. O que ele queria dizer com necessidade absoluta? O que é uma necessidade absoluta que seja sempre contingência? Qual é a necessidade que contém dentro de si contingência? o dever ser a necessidade da lei a necessidade da moral porque é um dever ser é necessário mas permite contrafatos pode ser assim e pode ser assado. Hegel neste texto teria aberto a porta para um sistema que permite contingência. Na realidade ele abriu a porta mas não entrou nesta sala e o resto do sistema ficou lamentavelmente necessitário. só que hoje nos dando conta disso sabemos o que fazer abrir bem essa porta passar por ela e construir um sistema em que necessidade e contingência como no jogo de xadrez se complementem um sistema em que a necessidade mais universal mais alta e mais importante é a necessidade do dever ser e não aquela necessidade lógica que não permite exceções. com isso o sistema fica mais leve com isso o sistema perde aquela dureza e permite a existência da liberdade que escolhe entre diversas alternativas escolhe livremente o sistema então vai permitir responsabilidade vai ser um sistema do dever ser A terceira grande objeção contra os sistemas dialéticos consiste no totalitarismo de fato desde Platão até Hegel e principalmente até Karl Marx nós verificamos que os sistemas dialéticos tem uma tendência de nos levar ao totalitarismo político o Estado fica totalitário na Politeia de Platão a criança deve ser tirada dos pais e educada em escola hoje nós diríamos em escola pública por quê? porque é o Estado é a totalidade é não a pessoa humana individual também não a família e sim o Estado que detém a sabedoria e a capacidade de educar bem as crianças isto lamentavelmente está em Platão no divino Platão e é isto que vai reaparecer na filosofia de Karl Marx e conduziu sabidamente aquilo que nós hoje conhecemos sob o nome de Stalinismo todos aqueles que não pensavam como o sistema eram declarados loucos e enviados para clínicas psiquiátricas porque quem pensa de outra maneira que não a única maneira correta tem que ser considerado um alienado mental e nós sabemos então que a clínica psiquiátrica substituiu a cadeia ninguém hoje tem dúvidas sobre a maldade intrínseca do stalinismo e depois dos belíssimos trabalhos de Hannah Arendt que analisou estes mecanismos do totalitarismo ninguém quer hoje fazer uma filosofia que conduza ao totalitarismo político e a pergunta que se faz aos sistemas dialéticos de Platão até Hegel pode-se construir o sistema de tal maneira que o indivíduo não seja esmagado por essa totalidade por esse coletivo pode-se fazer um sistema e que o indivíduo como indivíduo tenha seu espaço um espaço de viver não só de respirar um espaço de viver de se manifestar de agir de fazer cultura de interagir com os outros homens sem que aquele estado totalitário esteja determinando cada movimento que se faz é possível num sistema dialético pensar o indivíduo de tal maneira que ele possa se inserir na totalidade sem que ele como indivíduo seja diluído e corruído por essa totalidade a resposta hoje é decididamente positiva pode-se não há nenhum motivo lógico nem em regra nem no platão da doutrina não escrita que nos leve a um totalitarismo o totalitarismo político certamente é algo monstruoso e ele no sistema dialético pode e deve ser evitado a solução nós a encontramos naquele capítulo inicial da terceira parte da lógica de regra quando ele fala expressamente das relações entre o individual o particular e o universal nós devemos tomar esse capítulo a sério o que não foi feito Marx e os marxistas ficaram totalitários porque não levaram a sério este capítulo importantíssimo um capítulo chave na lógica hegeliana de acordo com o que Hegel escreveu o indivíduo só é indivíduo sem quanto está em movimento através do particular para se inserir na totalidade mas de tal maneira que quando ele bate na totalidade ele volta ao particular e volta a ser indivíduo ou seja o individual o particular e o universal são momentos flutuantes de um movimento circular o erro consiste em parar num dos três estágios e negar o movimento se eu paro no estágio do indivíduo eu vou defender um individualismo absurdo se eu paro no estágio do particular eu não vou conseguir explicar nem o indivíduo nem o universal se eu paro no estágio do universal aí sim eu terei o totalitarismo político Hegel nos recomenda não parar o movimento dialético o erro está no parar no momento em que isto fica circulante o erro está evitado ou seja eu sou eu indivíduo que eu sou sei enquanto eu me relaciono com tu se eu me torno um nós se eu me torno não só um nós aqui presentes mas um nós ampliado que é o mundo um nós mais ampliado ainda que é o universo e ao bater nos limites do universo que é o universal concreto eu sou obrigado a voltar de novo ao mundo ao país o país particular Brasil no qual eu estou e volto ao indivíduo que eu sou eu sou o que eu sou indivíduo porque eu sou gaúcho porque eu sou brasileiro porque sou representante do gênero humano porque sou algo no mundo porque sou algo nesta galáxia porque sou o universo quando eu bato no universo eu tenho que voltar por essas etapas a este indivíduo que eu sou e se este movimento não for travado em nenhum lugar nós não temos o perigo nem do individualismo extremado errado nem do totalitarismo político de sorte que esta terceira objeção contra os sistemas dialéticos pode ser resolvida lendo melhor o que o próprio Hegel escreveu ler e entender o capítulo inicial da terceira parte da lógica sobre o espírito lendo melhor o o o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.